Estamos aqui dentro do cockpit do carro, assistindo o jogo da Coreia e Uruguai. E aqui dentro nós temos um chinês, esse é o Tom, o Red Bull dele. Tem mais espaço aqui, pode entrar mais japonês, chinês, o Tom não me engana então. Tom tá aqui assistindo o jogo da Coreia com o Uruguai. O que eu tapero aqui ó, falta só arquibancada em chinês, falta o que? Cerveja, coca, hipoca, esse é o Tom.